Esse tipo de situação é ruim. Nessa linha comportamental, vamos trazer uma coisa, sem cair em moralismo exagerado, mas quando o Fred forjou o pênalti, ou enfim, todo mundo aceita como tal, eu até tenho dúvidas sobre isso, mas enfim, foi aceito como se ele não tivesse feito o pênalti. Jogava a bola, Chileno. Jogava a bola. Jogo muito mal o pênalti. Então, por isso, se eu tivesse jogado a bola, tu ia ver que ali é um escândalo que ele forjou. É verdade, é verdade. Ou que é um vínculo. Ou seja, aquele pênalti forjado e que, de alguma maneira, reconhecendo o pênalti, esses locutores elogiaram, ou seja, e colocaram no jogo como se ganhar, seja lá como for, se tu ganhar com a mão, se tu ganhar, sei lá. De qualquer jeito. Que isso deu o roubado, o mais gostoso. Esse troço não cria um ambiente nesta linha? Eu acho que o torcedor pode pensar nisso, mas acho que ali no momento, eu acho que é obrigação dizer, no caso, voltando no assunto anterior, aquela vitória na estreia do Brasil foi bastante enganosa, inclusive porque teve um pênalti roubado e ajudou o time a melhorar na partida. Mas se gostou, o Brasil ganhou e isso que é que importava. Então, nesse sentido, eu acho que tu está certo também, de a imprensa ajudar a mascarar, no começo, as más atuações do Brasil. A machucadura do Neymar, ou seja, a brutalidade e tal, foi, na verdade, menos do que pareceu em seguida. Eu fiquei, confesso, fiquei impactado. Você vai falar da cobertura do Domingo à Noite no Fantástico? Eu achei que o Neymar tinha morrido. Eu cheguei atrasado e vi uma música fúnebre tocando e a menina falando triste. As redes sociais vão dizer isso. As redes sociais vão dizer isso. Será que aconteceu algo que eu não sei? Eu fui logo para a internet me atualizar. Não, não aconteceu nada. É, porque foi um fato super, super, super dimensionado. Perderam a noção ali, foi sem noção. E que não era, pois aí tu não está tratando mais. Tu deixa de fazer jornalismo para ficar ocupando, preenchendo espaço e valorizando. E aquele jogo tinha mais um indicador de uma má partida. Sim. Eu acho que, nesse sentido, a atuação da imprensa é mais um elemento que levou aí a derrocada brasileira. Porque se apostou muito na mística. Vamos lá, Neymar, Etois e tudo mais. E a Alemanha estava lá com um esquema super difícil. Não só a imprensa, né? Eu acho que aí a seleção tratou mal o episódio. Exato, a imprensa se coloca como um elemento nisso. Os jogadores chegaram no estádio, Daniel, com o boné, força Neymar. Convenhamos, força Neymar é uma ova. É força Bernar, que era o que estava escalado. Força Fred, os que iam jogar. Pô, o Neymar, beleza e tal, para estar fora do jogo. Segurar aquelas boas. Júlio César, força Neymar, para quê? Força para aqueles caras que tinham que encarar a Alemanha naquela hora. Eu acho que o foco aí foi ruim. A imprensa colocou o foco, a comissão técnica comprou, porque a comissão técnica parecia estar em um estado de transe, né? Em cada entrevista eu tinha essa impressão, fizeram uma lavagem cerebral, pareciam todos uma situação de transe, cada um que fizeram uns troços. Depois apareceu a carta da dona Lúcia. O Parreira surge com a carta da dona Lúcia. A carta da dona Lúcia. Era uma coisa em transe, assim, meio maluca. Por isso que eu falei no começo do programa que eu acho o Neymar com 22 anos muito maduro. Porque eu vejo esses caras como Parreira fazendo isso. Eu vejo Filipão dizendo que quem não gosta de mim vai para o inferno. E eu vejo... Deve ter quantas cartas o Neymar não recebeu com força Neymar, né? Podia pegar 200 dela e mostrar, olha, vou ler a cartinha aqui do professor Schroeder que me mandou lá de Porto Alegre. Aí vai o Parreira fazer isso. Essa carta é mais ou menos o cara que ganhou no bolão botando 7x1 para a Alemanha. Sabe o cara botou um, um ganhou, um monte de grana. É essa carta, deve ser uma em um milhão. Coisa estrúxula, sem sentido. A dona Lúcia é a esposa do seu Pacheco. É. Esse ambiente se formou. Esse ambiente se formou. Eu acho que faltou uma análise científica de futebol, uma análise tática de futebol, para a gente conseguir ver e dizer, gente, o Brasil está jogando ainda contra ninguém e ganhando com dificuldades. Mas teve muitas vozes que disseram isso. Muitas vozes. O problema todo é que é abafado por essa cobertura oficial, entendeu? Muitas vozes disseram isso. Essa cobertura, vamos falar um pouco sobre essa cobertura. Essa cobertura oficial, nós já chegamos a tocar nisso no outro programa, esse monopólio desta fala, isso não tem um elemento antidemocrático aí de acesso? Eu me recordo que você tinha uma posição justificativa desse... O que eu acho antidemocrático, primeiro, a cobertura, eu acho que não deveria estar à venda, a cobertura jornalística. O que está à venda é o evento. Isso é uma coisa. Cobertura de treino, entrevista exclusiva... Tem que estar aberta. Eu acho que isso aí se a CBF está negociando para um, tem que negociar para todos. Agora, o que não está correto, eu acho assim, a FIFA, quando bota e vende para alguém, ela tem que dar o direito de qualquer um poder comprar. Então, por exemplo, a Rede Globo comprou os direitos de exclusividade para a televisão. Ok. TV aberta é concorrente direta dela. Bom, concorrente direta é uma coisa, ela vende para quem ela quer? Ela vende para o Bandeirantes, porque enfraquece a Record, o principal concorrente, é o objetivo dela, beleza. Estratégia. Vende para as TVs a cabo, que é uma outra fatia, não concorre. Agora, no rádio, tu proibir, como a Globo fez, que as rádios que são do Grupo Record possam transmitir a Copa do Mundo, tu deixar aqui... Olha, não estou falando isso, porque agora eu estou na Rádio Guaíba. Meus colegas que estão me vendo agora, e eram da Rádio Gaúcha comigo, sabem que eu falava isso lá dentro. Proibir uma emissora de transmitir, isso é antidemocrático, isso eu acho que tinha que ser protegido por lei. A Rádio Guaíba foi criada em 57. De lá para cá, desde 58, ela transmitiu todas as Copas do Mundo. Há cinco que o Brasil ganhou, ela transmitiu. Aí não pôde transmitir uma dentro do Brasil, porque não teve o direito de comprar. Se ela está falida, não temos grana, não vamos comprar, jogamos a toalha. Não, mas quer comprar e não pode. Eu acho que aí tinha que ter um dispositivo legal que não permitisse isso. Afinal de contas, o rádio não é utilidade pública, o rádio não cede uma hora por dia. Uma concessão. Uma concessão, não cede voz do Brasil todo dia, das sete às oito. Parei um pouquinho. Alguém do Congresso tinha que olhar isso. E esse é um grande problema do jornalismo esportivo até internacionalmente. São os grupos que tratam como... São empresas que são sócias, parceiras do evento, e ao mesmo tempo fazem a cobertura jornalística. Eu acho que daí a gente tem esse tipo de problema, de dificuldade de fazer uma crítica, de toda entrevista é meio que um oba-oba. Então, eu acho que nesse sentido, realmente, essa cobertura oficial, ela mascarou bastante da nossa situação. E aqui na nossa parte interna, professor, nós temos um erro assim, a CBF vende o Campeonato Brasileiro. Só que a CBF vende, inclusive, a administração, os horários do Campeonato. Esse é um absurdo. A FIFA vende a Copa do Mundo, mas ela determina os jogos, serão em tais horários. Aqui não. A televisão bota no horário que quiser. No horário que... Então, tem jogos que terminam no dia seguinte, começa à meia-noite e termina depois da meia-noite. Começa às dez da noite e termina no dia seguinte. Ok. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos em seguida. O Mídia em Debate está de volta, fazendo uma análise do comportamento da mídia em relação à Copa do Mundo deste ano, com Nando Gross, Sandra de Deus e Daniel Cassol. O Fábio Bernardi, que é presidente da ARP, da Associação de Propaganda, por cidade de propaganda. Colorado. Colorado, filho do Celso, meu conterrâneo de Santo Anjo. Ele gosta muito de futebol e tal. Eu vi uns comentários que ele postou, e, enfim, ele entusiasmado com a Copa e tal. E ele fazia uma pontuação, ele me permite utilizar a fala dele sem pedir licença, e que ele dizia, bom, se houvesse apostado um pouco mais na Copa, o resultado, inclusive, comercial, ou seja, de adesão, de desempresário, por exemplo, no dia da Holanda, aqui em Porto Alegre, esgotou a cerveja na Cidade Baixa. Ou seja, os comerciantes não acreditaram que aquilo ali ia virar o que virou, que virou uma espécie de bairro ao ar livre, todo mundo e tal. Ou seja, esse pessimismo anterior, que reproduziu-se no exterior, ou seja, se nós pegarmos a imprensa alemã, que foi muito simpática agora aqui... Aqui, aqui. E que estão elogiados, mas eles fizeram muito... E que estão elogiados aqui com os jogadores, e efetivamente foram muitos cavalheiros. A imprensa alemã pegou duro com o Brasil, ou seja, anunciando crimes, alertando para uma série de questões. Obviamente, essas informações surgiram de algum lugar. Qual é o balanço que vocês fazem? Ou seja, é a Copa das Copas? Podia ter sido melhor? Pegando todos os aspectos. A Copa como realização, como gerência, como participação, e, obviamente, a Copa como futebol. Qual é o balanço que vocês fazem? Eu acho que, não tenho dúvida, que afetou a falta de maiores investimentos no período da Copa, e até um pouco antes da Copa, a propaganda negativa. E eu acho que começa lá a partir das manifestações na Copa das Confederações. A partir dali se criou um ambiente negativo, assustou muita gente, e investimentos que se imaginam que iam chegar. A gente viu muitas empresas não querendo se associar, não querendo vincular o nome à Copa do Mundo. A gente vê pessoas públicas não querendo ser o nome vinculados à Copa do Mundo. As estruturas temporárias, vamos pegar aqui, alguém sabe aqui quem são os patrocinadores das estruturas temporárias? É um mistério. Nunca vi um cara que vai entrar para descontar no imposto, e sim para expor a sua marca e não quer expor. Porque viraram bandidos os caras que entrassem nas estruturas temporárias. Quando é uma coisa que existe, desde que a FIBA faz Copa. Todo mundo já sabia que falta de informação, as coisas foram chegando depois. Então eu não tenho dúvida que a atuação da mídia, nesse sentido, ela contribuiu para que a Copa, que foi boa, fora de campo, não fosse melhor ainda. Exatamente. Ela foi boa. Até porque se anunciou o caos, se anunciou que tudo ia dar errado. E algumas coisas não funcionaram bem, como acontece em tudo que é Copa, mas quase tudo funcionou bem. Eu viajei o tempo todo. E os aeroportos estavam melhores do que... O jornal Bild da Alemanha elogiou os aeroportos do Brasil. Eu sublinhei isso aí. Eu acho que isso é importante, porque assim, quando a gente pensava em 50, quando a Copa aconteceu aqui, tu tinha um outro país que estava começando o seu processo de industrialização. E naquele momento, trazer a Copa para cá significava o Brasil mostrar a cara do país industrializado para um mundo que estava começando a despertar. Logo depois da Segunda Guerra. Tu tinha todo um contexto. Agora, tu estava... É um país que tenta se apresentar como liderança internacional. Então, tu tinha também um cenário atrás desse aí. Aí, a mídia brasileira e várias forças políticas, enfim, começam a partir exatamente das manifestações e das obras que estavam sendo realizadas com um mantra pessimista. Isso tu imagina na Copa. Os aeroportos seriam caos, o trânsito numa cidade como Porto Alegre só estaria piorado. E eu várias vezes... Todos nós ouvimos isso muitas vezes. Então, acontece realmente que muitos não investiram por isso. E se arrependem hoje de não terem acreditado neste mantra do pessimismo que estava aí, dizendo que isso não ia acontecer, isso não ia acontecer. Então, deixa de investir. Tu deixa de divulgar a tua marca porque tu acha que ela vai ser pior. Vai ser negativo. a imagem vai fazer. Mas, nisso, eu acho que sim que aí a imprensa tem culpa, entendeu? E eu ouvi outro dia algumas pessoas, não veículos na empresa em si, mas algumas pessoas de alguns veículos de comunicação fazendo a meia culpa. Tipo assim, olha, eu não acreditava que a gente teria uma Copa como nós tivemos aqui no Brasil organizado desse jeito. Quem acompanha a Copa há mais tempo, viajando por aí fora, como é o caso do Nando, sabe que essa realidade em outros países não chegou nem perto muitas vezes do que se chegou ao Brasil de preparar o país para receber a Copa. É claro que nós temos assim, e tem um texto que eu acho que é do Douglas no Impedimento, que é a questão do vira-lata e do cachorro grande, mas que se refere muito mais à seleção, ao dentro de campo, mas isso serve também para o país. Ainda assim, tu sempre tem uma ideia muito pessimista que aqui as coisas não vão dar certo. E a mídia colaborou muito com isso, para dizer assim, aqui não vai dar certo. Como a gente falou no primeiro bloco, a questão eleitoral contaminou muito a discussão, e as chamadas manifestações de junho de 2013 meio que pegaram todo mundo de surpresa. Então, principalmente os veículos, aqueles que tinham que tratar com o jornalismo, mas também com a promoção do evento, ficaram nessa corda bamba. Então, tu vê momentos em que, de defesa da Copa, no começo, daí vem as manifestações de junho, é de condenação à Copa, e daí depois é de tentar pegar aspectos das manifestações, porque também as pessoas tomam as manifestações como uma coisa só, então havia diferentes grupos se manifestando por diferentes pautas, então se pegou aspectos para tentar, como é que vamos nos posicionar em relação à Copa. Então, a mídia ficou muito nessa corda bamba e, claro, eu acho que a gente perdeu algumas oportunidades. agora, Daniel, aquela frase, gentileza gera gentileza. Tem dois momentos que, para mim, eu acompanhei os caras porque eu fui, eu já lia eles e depois do encontro que eu vou falar aqui agora, eu fui, queria saber o que ia mudar nos textos. eu vou falar aqui agora, eu vou falar aqui agora,